O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas, expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois, espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e disse aos que vendiam pombas, Tirai isso daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz, O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus, Que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu, Destruí este templo e em três dias o levantarei. Os judeus disseram, Quarenta e seis anos foram precisos para a construção desse santuário e tu o levantarás em três dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, Os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na Palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus está dizendo, O que você veio fazer aqui? Tem muita gente que veio ao templo para algumas situações. Tem gente que vem aqui, tem gente que fica sentado aqui, acabou a missa, vai embora. É como que nada tivesse acontecido, só veio aqui. Se perguntar para ele, o que ele ouviu, qual que foi a primeira leitura, às vezes ele nem vai guardar. Se perguntar qual que é o salmo de hoje, o que Deus falou com você na primeira leitura? A pessoa às vezes não guardou nem a primeira leitura, porque estava aqui o corpo, mas a mente, a vida, os pensamentos lá fora. só está o corpo. Tem gente que vem por uma situação, tem gente que vem, às vezes fica no tempo conversando, tem gente que fica no celular, quantas pessoas, que às vezes fica no celular, mandando notícias, mandando mensagem, aqui, está na casa de Deus? Não, está só o corpo. Tudo está fora daqui. A casa de Deus é um pequeno comércio dele. vem aqui para estar presente, só fisicamente. Não vem para estar presente aqui, porque aqui é a casa do meu pai, aqui é a casa que eu devo viver, aqui é o lugar do meu refúgio. Às vezes não é não. É só lugar. Às vezes tem pessoas que ficam sentadas, já vi gente arrumando unha, arrumando unha, tirando cutícula, cortando unha. já vi gente sentado, às vezes as pessoas vêm, traz refrigerante, traz comida. Aí vira uma lanchonete. Aqui não é casa de lanchonete. Mas a pessoa faz. Porque é um comércio para ele. Eu venho aqui só por uma presença física. Não a presença de alma. Não porque eu estou buscando o meu Deus. Não porque eu quero encontrar com Deus. Não é porque eu tenho zelo na casa do meu Deus. É vergonhoso, eu entendi, quando a gente acaba as missas no santuário, principalmente quando tem muita gente. a sujeira que fica. Lá no centro de evangelização, é uma vergonha, padre. A quantidade de lixo que fica dentro do centro de evangelização, depois de uma missa. Porque não é a casa de Deus que ele foi. É uma casa de comércio. Entende? Muitas pessoas vêm como uma troca. Como uma presença física, emocional, psicológica. Não para estar com o Senhor. Não para receber a graça. Não para renovar a sua vida em Deus. Para se abastecer de Deus. fortalecer a sua vida. Entregar a sua vida na mão de Deus. Para estar com Ele, vivamente aqui, vivendo a experiência. Por isso Jesus está dizendo àquele pessoal. Não faça da minha casa, uma casa de comércio. Porque às vezes a gente faz da casa de Deus uma troca. Vou lá para que Deus me dê alguma coisa. Não vem para estar com Deus. E aí Deus sabendo o que eu necessito, muito antes de eu pedir, Deus me dá. Deus nos dá a graça todo dia. Deus nos abençoa todo dia. Quando eu estou nele, eu posso ficar tranquilo. Porque antes mesmo de eu pedir, Deus já está colocando para que o meu auxílio chegue. Ele é providente. Ele não deixa a gente passar necessidade quando nós estamos vivendo nele. Nós vivemos nessa experiência aqui na Canção Nova da providência de Deus. Porque nós rezamos e vamos dando tudo a Deus. Entregamos nossa vida na mão dEle e Ele vai fazendo daquilo que é necessário. É uma experiência de Deus quando a gente vai fazendo. Por isso Jesus está dizendo, não façais da minha casa um comércio. Porque o zelo da minha casa tem que me consumir. O zelo da casa de Deus, eu tenho que ter prazer de vir à igreja. Eu tenho que ter prazer de rezar. Eu tenho que ter prazer de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho que ter prazer de escutá-la e guardá-la no meu coração. Eu tenho que ter alegria de deixar a palavra cair no meu coração e morar em mim. Fazer habitação para que eu seja cada mais vezes, cada dia mais, este homem que vai se revestindo e aí as pessoas começam a contemplar a face de Deus em mim. É o que está aqui a leitura de hoje dizendo, vós sois lavoura de Deus. Qual é o fruto da lavoura de Deus? O que nós recebemos da lavoura de Deus? Benças e graças. Você é bençãos e graças para os outros. Eu e você, nós somos o padre, é portador da benção e da graça. e ele está dizendo, segundo a graça que Deus me deu, coloquei, eu coloco tudo como experiente mestre na obra. Eu vou sendo mestre da obra de Deus na minha vida e na vida dos outros. Eu tenho que ser mestre da obra de Deus, não de outra obra. A outra não é de Deus. então está dizendo, nós somos mestres das obras de Deus. Pode bater e dizer assim, eu sou mestre da obra de Deus, meu amigo. Não tem outra obra que eu posso realizar a não ser a de Deus. e quando eu estiver pensando em fazer alguma coisa, eu devo frear meus pensamentos, meus desejos, meus sentimentos, os meus impulsos, por isso está dizendo, cada um que vai, mas cada um, mas cada qual, veja bem como está construindo. Como você está construindo a sua vida? O que você tem edificado na sua casa? Como você está edificando a casa, a sua casa, a sua vida no trabalho? É um construtor de Deus? Uma construtora de Deus? Lá na sua casa? Na rua? No passeio? Aonde você constrói as coisas de Deus? Cada qual, saiba o que está construindo. Está dizendo aqui, hoje São Paulo para cada um de nós. De fato, alguém não pode colocar outro alicerce que não seja o alicerce de Cristo. É aqui que está fundamentada a minha vida e a sua, do alicerce de Cristo. Se tem outro alicerce na minha vida, tenha alguma coisa errada comigo. Se não é em Deus, se não é no Senhor que está alicerçado a minha vida, tenha alguma coisa errada. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus mora em vós. Então, aquilo que eu vou ver, aquilo que eu vou assistir, aquilo que eu vou comer, aquilo que eu vou beber, aonde eu vou passear. Olha, eu sou santuário de Deus. Você é santuário de Deus. A hora que você for pegar um filme para assistir, a hora que você for ler uma revista, a hora que você for nas redes sociais, olha, este olho é santuário de Deus. Jesus vai dizer, aonde está os seus olhos estará o seu coração, ali está o seu tesouro. Então, é isso que Ele vai dizer para nós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. você não está mexendo comigo, não. Você não está mexendo com o padre ali, está mexendo com Deus, meu amigo. E Deus disse que vai te destruir, porque você não vai entrar na habitação celeste, porque vai ser destruído. Pois o santuário de Deus é santo, e vós sois o santuário de Deus. a hora que você sair daqui, escreva bem lá nos fundindo o seu coração. Eu sou o santuário de Deus. Estes olhos são do santuário de Deus. Esta boca é do santuário de Deus. Este coração é do santuário de Deus. As minhas pernas são do santuário de Deus. as minhas mãos são do santuário de Deus. Vós sois templo de Deus. Para ficar bem claro. Para a gente não ter dúvida de que Deus está falando comigo e com você. Cuidado com aquilo que você está fazendo e destruindo o santuário de Deus em você. Cuidado. Porque se você deixar ele será destruído. porque eu esqueci que sou morado de Deus. É esta graça hoje que Deus está colocando para mim e para você. É importante porque nós somos este povo e que viemos aqui para estar na presença do Senhor abastecer junto de Deus. Porque senão será que Jesus vai ter que pegar o chicote para nos chicotear primeiro para a gente acordar ou não? Será que eu tenho que levar algumas chicotadas de Jesus ainda? Porque se nós viermos aqui só para uma troca um comércio pessoal está no lugar errado. Aqui é a casa do Senhor e o zelo pela casa de Deus tem que me consumir. Por isso eu tenho que ter cuidado que eu falo da igreja que eu falo do Papa que eu falo dos bíspos dos padres eu devo rezar o construtor de Deus é o homem da oração é o homem que alimenta sua vida com oração e ele vai rezar por aqueles que estão vivendo uma vida errada e ele vai clamar o céu por aquelas pessoas e ele vai interceder para aquelas pessoas pela sua conversão e ele vai dizer ao Senhor que aquelas pessoas precisam de mudança e que ele está rezando me lembro de um testemunho de uma mulher que de um homem que ele passou viu no jornal que aquela mulher tinha sofrido caído um raio nela e ela estava muito mal no hospital e aí aquele homem pegou aquele papel e começou a rezar o terço em favor daquela mulher e aquela mulher estava morrendo tendo uma morte e ela foi levada para o julgamento e quando ela chegou lá que ela ia ser julgada ela viu quantos pecados ela tinha porque ela vivia uma vida de pagã mesmo estando na igreja mesmo indo à missa mesmo muitas vezes comungando mas vivia uma vida de pagã e ela viu que ela ia ser condenada porque ela tinha destruído o templo de Deus e aí ela viu aquele homem rezando e Deus deu para ela mais um tempo de graça ela voltou porque tinha recebido uma descarga de um raio e ela voltou e aí ela começou a testemunhar como aquela oração daquele homem salvou ela do inferno como a sua oração pode mudar a vida do outro falando mal não vai mudar nada você está ajudando ele para o inferno e você também porque você está destruindo o templo de Deus que está em você falar mal difamar caluniar desejar mal nós estamos destruindo o templo de Deus e nos levando para outro lugar não para o céu porque nós estamos aqui para edificar o reino de Deus aqui na casa do meu pai o zelo me consome então nós temos que ter um zelo profundo pela nossa igreja feche nossos olhos para um instantinho vamos fechar pedindo esta graça hoje que Deus nos trouxe aqui para a gente viver essa experiência nova de deixar-nos banhar nesta riqueza do santuário é daqui que jorra as águas do batismo para nos purificar para nos santificar para nos lavar de todo o mal de todo o pecado aqui nós somos redimidos de toda a maldição aqui nós nos tornamos antes se morava o mal em nós nós tornamos a habitação de Deus morada do Espírito Santo santificado pelo sangue redentor de Jesus para sermos morados de Deus templo de Senhor para vivemos a riqueza de Deus a cada dia mais e a cada dia mais edificar a nossa vida no reino de Deus que o Senhor nos conceda esta graça no dia de hoje améns 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 améns